Está na hora do conto, venham connosco imaginar Piratas, heróis e princesas, histórias de encantar Está na hora do conto, é tempo de começar Usar as cores no ar, brincar e sonhar Porque não dormem os gatos? Mas que grande confusão! Parece que esta noite os gatos não querem dormir Por que será? Será que ficaram a conversar pela noite dentro? Bom, à noite sem que nós, os gatos, não conseguimos mesmo resistir a uma boa conversa Mas só se não houver escola no dia seguinte Já passou da hora de irem para a cama A sério? Nós gostamos muito de dormir Habitualmente mantemos as nossas rotinas e por isso somos fortes e ágeis Não me digam que passaram o dia a dormir Na verdade, além de dormir, adoramos fazer exercício e apanhar sol Durante o dia, mas tal como tu, também gostamos de dormir à noite Então, devem estar com medo Não, às vezes temos medo dos corpos ou dos monstros Mas sabemos que há sempre alguém por perto que nos ama para nos acalmar Já sei Se calhar as camas são duras Claro que não Escolhemos sempre um sítio confortável para dormir Estarão distraídos com a televisão? Nada disso Se o televisor, o computador ou o telemóvel estiverem ligados Ficamos rabugentos e com dores de cabeça Aposto que se esqueceram de contar carneirinhos para adormecer Não, nós os gatos, contamos ratinhos É muito mais divertido Então, o que estará a faltar? Minhau, minhau Bom, para dormir mesmo bem, já só nos falta ouvir uma história Claro, dormir é mesmo bom E depois uma história ainda melhor E porque dormimos tanto e tão bem, parece que vivemos sete vidas Shhh Os gatos adormeceram Agora, só faltas tu Até amanhã Tchau Legenda Adriana Zanotto